Aplicativo de hoje, lançamento do Give, pessoal! Como vocês sabem, o Give é uma das melhores plataformas que realmente desenvolvem aplicativos e realmente pagam de verdade. Até porque eu vou deixar várias provas de pagamento aparecendo aqui pra vocês de alguns aplicativos da equipe Give, que inclusive vocês adoram e sempre me indicam lá no meu Instagram. E o melhor de tudo é que vocês sabem, né, gente? Quando é lançamento, o aplicativo paga melhor, paga mais rápido, tem menos complicações. Então vamos aproveitar esse super lançamento da Give, que inclusive você pode ganhar dinheiro no automático. Quer aprender a ganhar dinheiro com esse aplicativo enquanto você dorme? É isso mesmo! Você vai poder deixar o celular quietinho do seu lado enquanto você vai fazer outra tarefa, vai dormir e eu vou te ensinar tudo no vídeo de hoje. Pra isso, eu conto com a colaboração de todos vocês, pra deixar o like e é claro, né, gente? Se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. E não esquece de ativar o sininho das notificações pra sempre que eu postar um super app como o de hoje, chegar uma notificação no seu celular. Agora, sem mais enrolação, corre clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado e instalar esse super lançamento no seu celular. E agora vamos pra prática direto na tela do meu. Pessoal, eu gosto de já mostrar pra vocês no início do vídeo a parte do recebimento. Eu vou fazer um pouco diferente, geralmente eu mostro no final, mas eu já vou mostrar no início do vídeo pra vocês se sentirem um pouco mais seguros pra instalar esse aplicativo no seu celular e começar a explorar ele, tá? Primeiro ponto muito positivo. O aplicativo tem redes sociais, atendimento ao cliente, onde você pode estar colocando suas dúvidas, reclamações e muito mais. Segundo ponto muito importante positivo do app, provas de pagamento. Aqui tem um canal todo de provas de pagamento, ó. Basta vocês clicarem em prova de pagamento, ver tudo, e em tempo real o app mostra quais valores estão sendo transferidos pra conta dos usuários. melhor parte de todas, no mesmo dia você consegue fazer o seu primeiro saque, tá? Seja através da PagBank, do Paypal ou de todas essas opções aqui embaixo, pessoal. Dessas daqui, as duas opções que eu mais utilizo, como eu já falei pra vocês, então, é a opção do Paypal, que com apenas um dólar, que dá aí mais ou menos uns cinco reais, você já consegue estar sacando. E aqui, a opção do PagBank, pessoal. A PagBank, ó, o mínimo que você precisa pra estar sacando são 35 cents de dólar, que dá aproximadamente esse valor aqui que tá aparecendo pra vocês. Então, se você se dedicar a seguir as diquinhas que eu vou ensinar no app aqui de hoje, você vai conseguir sacar em poucos minutos. E é claro que eu vou dar algumas dicas de quais formas aqui dentro aceleram os seus ganhos e deixa você cada vez mais próximo do saque. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, como em todos os aplicativos da Give, aqui na aba do meio, ele disponibiliza o joguinho principal. Então, a gente vai estar clicando aqui em jogar. Desvisando ao lado, ele vai estar explicando um pouquinho de como que vai funcionar esse jogo. E a gente vai estar clicando aqui embaixo em selecionar. E aqui, pessoal, basicamente, o seu trabalho pra você começar a coletar pontos aqui, centavos dentro do joguinho, é ficar com a tela do seu celular aberta. Não, não é por minuto, tá? Você tem que deixar nessa tela aberta e pode colocar o seu celular do lado ali e fazer outra tarefa, ou até mesmo dormir, contanto que a tela do seu celular não saia dessa página aqui, tá bom? Então, se não sair dessa tela, vai começar a te dar dinheiro de verdade aqui, só por você estar com o aplicativo aberto. Eu vou passar um tempinho com a tela do meu celular aberta aqui pra vocês, pra começar a contabilizar os meus cents de dólar e pra mostrar pra vocês que é totalmente real e como funciona. Lá embaixo vai começar a mostrar no cronômetro também quanto tempo a gente tá passando aqui dentro dessa tela. Lá embaixo também, do outro lado, mostra o nível que nós estamos. Já passamos, então, 3 minutos e meio aqui dentro. Vocês podem ver que apareceu a nossa ovelhinha. Já subimos para o level 4. E nessa parte velocidade atual de crescimento, tá subindo, conforme vocês instalarem e clicarem aqui, vocês vão poder observar que vai tá subindo, tá? Então, vai tá acelerando os nossos ganhos. Quanto maior o número ali que tá aparecendo aqui pra nós, por exemplo, 559, mais alta vai ser a velocidade de ganhos dentro do app. Por isso que a gente tem que passar alguns minutos dentro. Vocês podem ver que, além de subir aquela numeração, acabou de subir o nosso nível também para o nível 5. E vai funcionar dessa forma que a gente tem que deixar a tela do celular aberta rendendo, então, centavos de dólar pra nós, tá, pessoal? A partir do momento que a gente clicar aqui no X, ó, ele vai falar que a gente tá tão perto de uma próxima recompensa. Pra continuar, se você não quiser, você clica em recompensa e coleta o que você já fez aqui dentro do aplicativo. Luana, só tem essa forma pra você coletar dinheiro no aplicativo? Não, pessoal. Primeira forma lá embaixo é o famoso indique ganhe. Não é obrigatório convidar ninguém pra você tá sacando, mas é claro que acelera os ganhos conforme convida. O saquinho de dinheiro lá embaixo também. Aqui é um gráfico, tá, pessoal? Vai apresentar quanto que a gente tá ganhando no dia com esse aplicativo, na semana, mensal. Então, é bem bacana aqui pra você se organizar. Temos o presentinho lá embaixo que parece uma caixinha aberta. E aqui, pessoal, nessa aba aqui é um outro formato pra coletar pontos que você consegue responder pesquisas e realizar tarefas dentro de outros apps com essas duas primeiras opções. A primeira delas é pesquisa e a segunda tarefas dentro de outros apps. E ele também dá algumas pontuações aqui por realizar algumas tarefinhas simples dentro dos próprios aplicativos pela empresa Give. Pessoal, como instalar esses dois outros apps dos mesmos criadores coleta 2 mil pontos e participar do grupo deles lá no Discord coleta mais 2 mil pontos. Totalizando somente aqui, ó, 2, 4, 6, 8 mil pontinhos. E o aplicativo de hoje é esse, pessoal. Funciona dessa forma. Você já começa também com 300 de dólar, que dá mais ou menos aí 15 centavos, tá? Pra sacar, a gente clica aqui no valor que nós temos disponível. Vamos clicar aqui em retirar. E aqui vai redirecionar pra mesma página que eu mostrei no início do vídeo pra vocês. Onde tem provas de pagamento, temos provas de pagamento. E aqui abaixo, todas as opções pra gente tá sacando. E aqui, fez então pela PagBank pelo menos 35 centos de dólar, que é esse valor aqui, já pode sacar. E vai cair na mesma hora na tua conta esse valor, tá? Então, nosso aplicativo de hoje foi esse. Se você gostou e chegou até o final, comenta aqui embaixo, cheguei até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.